Olá, orientações aos consumidores durante a Copa do Mundo foram tema de um painel apresentado pela Secretária Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira. Ela falou ainda sobre o Guia para o Consumidor Turista, lançado pelo governo federal. Veja como foi a apresentação realizada no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer à Secretaria de Comunicação da Presidência da República pelo convite e abrir esse espaço para a gente falar um pouco de como é que nós nos organizamos para receber durante o período da Copa. Os turistas nacionais que se deslocaram pelo país estão se deslocando ainda. E os turistas estrangeiros que vieram, muitos para trabalhar, como vários que estão aqui, e outros que vieram para aproveitar a Copa. Fizemos uma breve apresentação para apresentar para vocês um pouco do trabalho que foi feito prévio, o que está acontecendo e uma análise parcial, porque a Copa ainda não terminou, alguns dados que a gente já, em algumas situações, em que a Secretaria Nacional do Consumidor atuou. Podemos passar. Nós iniciamos o trabalho há um ano atrás de forma integrada. A defesa do consumidor no Brasil é realizada por várias esferas de poder, o âmbito federal e o âmbito local. E, no âmbito federal, nós criamos um espaço de construção de ações de proteção ao consumidor turista, que envolveu, no âmbito federal, os principais órgãos que têm atuação com o turismo e o consumidor. Então, o Ministério da Justiça, o próprio Ministério do Turismo, a Secretaria de Aviação Civil, o Ministério da Saúde e dos Transportes. Junto com eles, a Embratur, que trabalha também no âmbito do turismo, principalmente com foco no internacional, no turista estrangeiro, a Infraero, que administra os aeroportos, a Agência Nacional, que regula o transporte aéreo, a ANAC, a Anvisa, que cuida principalmente da vigilância em saúde, mas, no caso do turismo, cuida muito das fronteiras e dos espaços também de saúde nos aeroportos. E a Agência Nacional de Transporte Terrestre. O Brasil tem uma fronteira muito grande que trouxe vários turistas, não só via aérea, mas também via terrestre. Nós trabalhamos muito na questão preventiva. E a prevenção foi feita, basicamente, a partir de procedimentos entre os órgãos federais, a partir de um diálogo muito intenso com o setor produtivo, ou seja, com o mercado que atua nos principais serviços voltados ao consumidor turista, principalmente hotéis, bares e restaurantes e empresas aéreas. Tivemos também um bom contato com as agências de viagem no Brasil, trabalhando-os preventivamente. Fizemos reuniões prévias com todos os órgãos de defesa do consumidor que atuam nas cidades-sedes. E visitamos cada cidade-sede para discutir essas ações, a cooperação, a integração, para que o turista fosse recebido, desde o aeroporto, a rodoviária, até o setor, os ambientes turísticos nas cidades, bares, restaurantes e hotéis. E fizemos também, o que todos os senhores devem ter recebido, um guia com informações básicas para o nacional e para o estrangeiro, de como buscar ajuda, ou quais as orientações adequadas em caso de algumas circunstâncias de serviços no turismo. Podemos passar. Aqui um calendário que depois vai ser passado para todos, das visitas das cidades-sedes. E, para a atuação, durante os 30 dias da Copa, um pouquinho antes e um pouquinho depois, nós criamos uma integração virtual entre vários órgãos. A integração entre o ambiente federal e o ambiente local, para três ações principais. A primeira ação, buscar orientar os consumidores, transmitir informações, informações das mais elementares, sobre o transporte, acessibilidade local, ou até as mais relevantes, sobre a questão de acesso a ingressos, acesso a banda larga, problemas. E, eventualmente, nós tivemos um caso interessante, no nordeste do país, por exemplo, alguns jogos a uma da tarde, a temperatura é muito forte. Então, o PROCON, por exemplo, de Fortaleza, isso aconteceu em Recife, orientou muitos consumidores a protetor solar durante a fila, para entrar em estádio. Então, questões simples, há questões mais complexas, nós procuramos criar um roteiro de trabalho para informar os consumidores. Outra ação principal foi, em caso de conflito, ter um procedimento efetivo e rápido. A legislação brasileira, ela estabelece que, no mínimo, a empresa tem dez dias para responder a qualquer notificação dos órgãos de defesa do consumidor. Dez dias é tempo demais para o turista, principalmente para o turista que foi acompanhar um jogo e, em dois dias, volta para outra cidade, etc. Então, nós firmamos um pacto entre mercado, entre autoridades de defesa do consumidor, para que a resposta fosse diferenciada, no caso, durante a Copa, por conta do tema da agilidade que o turista necessita. E, por último, a ação desse centro integrado, dessa atuação integrada, é a fiscalização. Nós estávamos, estamos e estaremos, até o final, preparados para qualquer denúncia de irregularidade que envolva relações de consumo para que a gente possa ir presencialmente à fiscalização. Por isso que há uma conjunção de vários atores. Podemos passar? Essa é uma visão ilustrativa dessa atuação integrada virtualmente. O consumidor ou o turista, ele vai procurar um órgão de atendimento. No caso de defesa do consumidor, ele vai procurar o PROCON, que tem nas 12 cidades-sedes. O PROCON vai entrar em contato, notificar o mercado. E aí, esse período é que foi mitigado. Foram criadas linhas vermelhas, vamos dizer assim, linhas rápidas para poder solucionar as demandas. Por acaso, o mercado, não oferecendo uma alternativa, é acionado o órgão regulador local. Quase todos os órgãos reguladores federais têm atuação local ou escritório local. Se, por acaso, essa operação falha também, a Secretaria Nacional do Consumidor é acionada e ela vai atuar em conjunto com os órgãos federais, que têm sua principal matriz em Brasília, para solucionar e dar uma resposta ao PROCON para solucionar a demanda ao turista. Toda essa estrutura está funcionando virtualmente 24 horas, 7 dias por semana. Inclusive, a Secretaria Nacional do Consumidor, durante os jogos, inclusive os jogos do Brasil, estamos trabalhando todo o tempo, e como os PROCONs também, para que, havendo qualquer circunstância, nós possamos ser acionados. Podemos passar. Eu imagino que muitos dos senhores já tenham esses dados, mas eu quis contextualizar um pouco da resposta que nós tivemos, mediante as ações preventivas, diante do cenário. Então, nós tivemos dados parciais, 600 mil turistas estrangeiros estão pelo Brasil, turistas brasileiros, a ordem de grandeza de 3 milhões e alguma coisa, já está atualizado esse número. Embarques e desembarques nos aeroportos, os dados da Infraera são entre 5,62 milhões de consumidores que utilizaram embarques e desembarques nos aeroportos brasileiros. Bom, então, diante dessa prevenção, dessa estratégia de atuação integrada, e com esse volume de pessoas circulando para o Brasil, que dados a gente poderia compartilhar com vocês? Podemos passar, por favor? Primeiro, pouquíssimos conflitos de consumo que necessitaram de atuação de todo o centro integrado. Os PROCONs estavam e estão presentes ainda na cidade-sede, próximas arenas, nos aeroportos, e vários deles com unidades móveis circulando pela cidade ou em um ambiente próximo às comemorações, ao que se chama de ambientes da FanFest. Poucos conflitos e alguns casos isolados que merecem destaque para compartilhar com vocês. A Senacom foi instada em duas circunstâncias interessantes para dar uma resposta rápida a alguns consumidores turistas. Um caso foi o caso de uma agência de viagens da Colômbia, que dessou uma série de turistas colombianos inseguros porque não haviam confirmação de reservas de hotéis ao longo das viagens da sua seleção. Então, quando nós fomos acionados, fomos acionados a partir de uma denúncia, inclusive, de um professor da Colômbia que conhecia o órgão de defesa do consumidor brasileiro e acionou, mas também a partir do setor hoteleiro de Mato Grosso e o PROCON de Mato Grosso, que lá é que a situação ficou mais emblemática. Porque, além de ter a reserva dessa agência de viagens da Colômbia ter pago um valor menor do que a quantidade de hóspedes, a reserva era bastante distante. Quem conhece Mato Grosso, tem os jornalistas da imprensa internacional, nós temos um lugar turístico no Mato Grosso que se chama Chapada dos Guimarães, é mais ou menos 70 quilômetros da capital. E lá é que estavam muitos deles com a reserva. E a publicidade era fácil localização, fácil acesso à Arena Pantanal. Então, isso gerou um certo problema. Nós acionamos a própria FIFA, porque era uma agência de viagens da Colômbia, credenciada da FIFA. Em seguida, acionamos a Autoridade de Defesa do Consumidor da Colômbia, que fez uma notificação para essa agência de turismo, exigindo, em 48 horas, 24 horas, melhor dizendo, uma resposta para resolver o problema dos colombianos no Brasil. E, felizmente, a situação está estabilizada, a atuação integrada criou um ambiente que permitiu os direitos desses consumidores que sejam cumpridos, e estão sendo cumpridos, porque eles ainda estão no Brasil. Uma outra questão também, que já foi doticiada um pouco pela Agência Nacional de Aviação Civil, nós fomos instados pela Autoridade de Defesa do Consumidor do México, sobre vários consumidores turísticos mexicanos que estavam retidos em um aeroporto, e nós fomos verificar, apuramos em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil, que se tratava de uma empresa prestadora de serviços, que estava irregular no Brasil e que, portanto, estava gerando aquele atraso. Era um voo charter, era uma aviação privada, não envolvia nenhuma operadora de voo comercial, mas, assim mesmo, todo o trabalho foi feito de forma a tranquilizar e de dar assistência devida a esses consumidores, e a situação foi resolvida para eles. A ANAC vai tomar as providências em relação a essa prestadora de serviços, como, no caso da Colômbia, também a Autoridade de Defesa do Consumidor da Colômbia, a SIC, também vai cuidar das providências em relação a essa agência. Bom, eram essas informações que nós queríamos compartilhar com vocês. Acho que poderia ressaltar que, do ponto de vista de proteção ao consumidor, a Copa também tem sido um sucesso. Nós, governo federal, juntamente com os governos locais, juntamente com o mercado, trabalhamos e estamos trabalhando para oferecer ao nacional e ao estrangeiro a melhor prestação de serviços, tanto é que já fomos convidados a compartilhar a nossa experiência com a Rússia que sediará a próxima Copa do Mundo. Eram essas as minhas primeiras palavras. Estou à disposição dos senhores para que possamos responder as perguntas e atendê-los de maneira bastante transparente. Obrigada. Obrigada, secretária. Só lembrando, o Código de Defesa do Consumidor, que tem mais de 20 anos, já serve como marco para exportação para outros países. queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, como é que está essa negociação com os russos que vão sediar a próxima Copa e outros países para onde a gente exporta esse know-how. O Brasil, ele tem uma situação muito peculiar. Primeiro, a dimensão territorial dele e as diferenças culturais. Isso criou uma defesa do consumidor também bastante peculiar, que trabalha de forma muito integrada com as autoridades locais. O Brasil é um dos poucos países na América Latina que tem órgãos de defesa do consumidor em todos os estados. E tem mais 800 órgãos locais, municipais, de defesa do consumidor. E um órgão federal que trabalha integrado. Mais do que isso, nós hoje temos um banco de dados que recebe diariamente as informações dos atendimentos dessas oficinas locais, desses PROCONs locais. Então, isso desperta muito o interesse de outros países. Então, do ponto de vista de cooperação bilateral, nós temos com a Coreia do Sul uma cooperação, nós estamos em tratativas com a Alemanha de uma cooperação bilateral, o Uruguai já tem, já desfruta do mesmo sistema que nós, nós exportamos e temos uma cooperação com o Uruguai no modelo de atendimento ao consumidor. O Peru, o Indecop, que é o órgão de defesa do consumidor também do Peru, está em tratativas conosco e somos também coordenadores de um grupo de segurança de produtos no âmbito da OEA. Enfim, e agora inauguramos essa nova essa nova experiência que é a Copa do Mundo que, de fato, já despertou o interesse da Rússia, nós já fomos procurados e já estamos todo esse histórico, todo esse acúmulo de trabalho durante os 15 meses, porque nós estamos trabalhando desde abril do ano passado, vai ser também apresentado e já despertou o interesse da Rússia. E mais, Cristina, se me permite, nós estamos discutindo a proteção do turista na Conferência da AIA. Então, nós tivemos, levamos, o Brasil levou o tema para a Conferência da AIA, que é um ambiente de direito internacional privado, onde os países estão discutindo melhores práticas, cooperação internacional para proteger o cidadão, para a cooperação jurídica internacional. internacional. E o tema do consumidor turista, o Brasil apresentou, está sendo apoiada amplamente pela China, a China é um país irmão na questão da proteção ao consumidor turista, nós estamos juntos, e por todos os países da América Latina também. Então, a gente tem despertado esse interesse de outros países, é um modelo que temos desenvolvido aqui no nosso país. Obrigada, secretária. Então, vamos abrir para perguntas, começando aqui pela rádio CBN, Paulo Fonseca, só vou pedir para os colegas se levantarem e falarem o veículo e o nome para poder fazer a tradução. Por favor. Boa tarde, está me ouvindo bem? Boa tarde, então, secretária. Eu queria saber quais foram as principais queijas dos consumidores, sejam eles brasileiros ou estrangeiros que vocês receberam? Olha, o balanço total com os números dos principais assuntos, a gente ainda não consolidou, até porque nós estamos esperando o término de todas as atividades do centro. O monitoramento diário que nós estamos fazendo mostra que o consumidor basicamente buscou informações. Conflitos direto de consumo, felizmente, os registros são muito poucos e sempre uma questão de oferta publicidade que chegou e não era bem aquilo e muito mais voltado para agências de viagem de outros países que ofereceram pacotes no Brasil. Ok, obrigada. Passando agora para a Luísa Franco, Folha de São Paulo. Isso. Tudo bom? Boa tarde. Na verdade, a minha pergunta era a mesma que a dele e eu queria saber se você tem uma ideia de quais áreas, seja transporte, hospedagem, estão gerando mais críticas dos consumidores e qual seria o número desse monitoramento diário que vocês fazem? O monitoramento diário se dá dos casos emblemáticos, dos casos com dificuldade de solução, conforme o que a gente acabou de mostrar aqui. Nós não chegamos a esse nível de detalhamento, porque a Senacom vai esperar cada PROCON terminar o seu relatório para que a gente possa consolidar todos. Então, a gente não tem esse número. Agora, do ponto de vista de orientação, onde os consumidores mais... o que os consumidores mais procuraram os PROCONs até agora do ponto de vista de orientação? Questões de retirada de ingressos, questões que envolvem acessibilidade local, o deslocamento até uma arena, o deslocamento da arena e depois o retorno, porque os espaços são bastante cercados. Então, nós tivemos questões muito mais do ponto de vista de orientação até agora do que, de fato, uma intervenção, eu diria, uma intervenção por conta de denúncia. As informações que as 12 PROCONs têm nos passadas, informações gerais, é, olha, está tudo tranquilo. O que tem acontecido é a maior busca por informações do que exatamente problemas que geraram uma denúncia ou uma fiscalização. não é? Nós não temos recebido, felizmente, nenhum tipo de situação mais grave do que essas que a gente acabou de passar para vocês. Obrigada. José Bautista, agência F. A F. é a seguinte, eu lembro a semana passada, na sexta, a Confederação Nacional da Indústria divulgou uma pesquisa feita com 2.500 brasileiras e brasileiros e essa pesquisa mostrou que o índice de confiança do consumidor brasileiro caiu até um nível mais baixo desde 2005. Então, o consumidor está preocupado pela inflação, pelo desemprego, tudo isso. O que vocês estão fazendo para melhorar a percepção do consumidor brasileiro? Obrigado. Olha, a Secretaria Nacional do Consumidor responde com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, o nosso trabalho é voltado para a qualidade de produtos, qualidade de serviço e respeito às leis de defesa do consumidor. O índice de confiança é uma questão econômica e é muito mais voltado para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério da Economia, ou aqui no Brasil, fazenda. Não é diretamente ligada às autoridades de defesa do consumidor. Lamento não ter o que comentar, porque não é a nossa competência mesmo legal. Rafael May, o repórter. Rafael? Sim. Rafael Max. Max, ok, desculpe. Espera aí. Pronto. Olá, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o portal do consumidor, consumidor.gov.br. Muita gente afirma que reclamar pela internet consegue ser mais eficiente do que utilizar meios tradicionais, já que a empresa é exposta de uma maneira negativa na rede e também é o meio que gera menos burocracia, já que a solução pode ser dada de maneira imediata dependendo do caso. Tanto que já existem outros meios não criados pelo Estado que atendem essas relações de consumo. O governo é a busca de alguma forma recuperar-se, digamos, desse atraso de não ter percebido, se você tem percebido apenas recentemente do uso da internet como um meio de mediador para conflitos de consumo? E qual o diferencial desse portal em relação a outras iniciativas? Bom, só para em um minuto para principalmente aqueles que estão aqui e que talvez não saibam exatamente qual é o portal, nós temos um portal que foi lançado sexta-feira, é um portal que permite ao consumidor fazer o registro de uma reclamação e a empresa responde naquele portal sob o monitoramento do Estado. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor e as autoridades de defesa do consumidor locais estão monitorando o comportamento das empresas nesse site. Respondendo a sua pergunta. Olha, a defesa do consumidor no Brasil, o atendimento individual, ele sempre esteve centralizado nos PROCONs. Então, o PROCON é que faz o atendimento individual. Com o aumento do consumo no Brasil, com a ampliação do acesso que o consumidor brasileiro tem hoje, nós percebemos a necessidade de apoiar aos PROCONs nesse atendimento. Nós temos quase 6 mil cidades no Brasil e temos PROCONs em apenas 800 cidades. e a nossa iniciativa visa conseguir alcançar o maior número possível de consumidores e apoiar o trabalho dos PROCONs. Então, foi feita uma atuação cooperada no âmbito do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o Plano DEC, que aproximou e criou um outro status de defesa do consumidor para o nosso país, o desenvolvimento dessa plataforma. Então, eu não diria que há uma necessidade de concorrência ou competição. O que nós lançamos é uma inovação, até porque não existem portais públicos. Nós fizemos uma ampla pesquisa, não tem portais públicos com essa característica, entre que um consumidor e as empresas buscam uma conciliação monitorada pelo Estado. Então, na verdade, não se trata de uma competição, e sim de uma inovação e um apoio ao trabalho de atendimento dos PROCONs que já é realizado no Brasil. A diferença entre ele e os outros similares, como como o nosso portal é inovador, eu não comparo ele com nenhum que já está no mercado. Até porque a nossa iniciativa precede de um pacto com as empresas que lá estão. Então, o portal não é um muro de lamentações, não é um espaço para as pessoas falarem e não ter resultado ou não ter resposta. O Estado não ia proporcionar isso. O Estado convocou algumas empresas para um diálogo para aderir a essa proposta e, de forma muito efetiva, rápida, atender as reclamações dos consumidores que buscarem esse meio. É uma plataforma de solução alternativa de conflitos. É um pacto novo que surge entre o Estado e o mercado para dar mais respostas e respostas rápidas aos consumidores. Esses dados serão públicos. Dentro de 60 dias nós vamos ter um site que vai mostrar para toda a sociedade brasileira e estrangeira quem atende, como atende, em que tempo que atende. Então, a ideia é ampliar também a transparência nos conflitos de consumo para estimular a competitividade das empresas pela melhoria da qualidade do atendimento ao consumidor. Um dos grandes gargalos da sociedade brasileira ainda é esse relacionamento empresa e consumidor que a gente busca com a plataforma ajudar a melhorar. Obrigada, secretária. Mariana Salovics, do Estadão. Eu queria saber sobre esse caso dos colombianos se é o mesmo caso que já foi divulgado pela FIFA dizendo que foram cerca de 600 colombianos afetados, que a FIFA acabou pagando os hotéis. Eu queria saber se é o mesmo caso ou se é outro caso esse. E queria saber qual foi a solução dada nos dois casos, tanto dos colombianos, se foi esse da FIFA, parece que a FIFA bancou o hotel, e no caso dos mexicanos, o que aconteceu e qual foi a solução. Obrigada. Bom, eu não vi a divulgação da FIFA, então não posso dizer que é o mesmo caso ou não, mas me parece que sim, porque nós acionamos a FIFA. Quando o PROCON nos acionou e a Associação Hoteleira de Mato Grosso, ela acionou por quê? porque havia uma ordem de grandeza mais ou menos assim, 80 reservas pagas naqueles contratos que foram firmados e 250 que não haviam sido pagos. Então, há mais de 300, esse é o dado que eu tenho de Mato Grosso. E a Associação Hoteleira procurou o PROCON que nos procurou. Qual foi a nossa iniciativa primeiro? Acionar a FIFA, porque nós descobrimos que ela era uma agência credenciada. Então, do ponto de vista do direito do consumidor no Brasil, a FIFA teria que atuar mesmo, porque ela é solidária na medida em que ela credenciou aquela, ela deu o selo dela para aquela agência de viagens e os consumidores confiaram naquele credenciamento. Então, a informação que nós temos é que, até o momento, há um consórcio entre a própria agência e a própria FIFA pagando todos os hotéis para que esses colombianos, esses turistas sejam bem assistidos. No caso dos mexicanos, o que aconteceu? O voo deles começou a demorar muito e eles não achavam explicações plausíveis. Então, na medida em que essa situação chegou ao conhecimento da ANAC, eles atuaram para permitir que a regularização da autorização de voo daquele grupo acontecesse. E, a partir de então, a ANAC tem acompanhado o caso, porque o problema deles não tem a ver exatamente com pagamentos e, sim, com a regularização desta prestadora de serviços de transporte aéreo. claro que a atuação, não posso aqui falar em nome da ANAC, mas nós temos uma atuação conjunta, foi no sentido de dar o menor dano e atraso possível para esses consumidores que confiaram também no contrato com essa prestadora de serviços que chegou no Brasil sem estar devidamente regularizada pelo órgão que regula o transporte aéreo no Brasil. Mas o PROCON também foi até o local, não havia mais nenhum problema, eles já estavam sendo embarcados, enfim. A nossa atuação quando a empresa é estrangeira é mitigar o prejuízo, porque, muitas vezes, o direito internacional não nos permite atuar lá em uma empresa que é de outro país. Por isso que nós também tivemos o cuidado de buscar as parcerias dos órgãos de defesa do consumidor no âmbito internacional. Ok, obrigada. Tem um colega aqui, Ayman Elmadi. Onde você está? Onde você está? Eu estou aqui. Ok. A pergunta é sobre os preços dos hotéis. Houve um grande aumento nos preços dos hotéis durante a Copa do Mundo. Então, como é que você monitora isso? Qual é o seu esforço para melhorar ou reduzir os preços? ou talvez até para 2016? Excelente pergunta, porque isso foi uma agenda muito intensa das autoridades de defesa do consumidor no Brasil, principalmente no momento antes da Copa. Nós fizemos um trabalho de começar a monitorar esses preços a partir das altas temporadas. É claro que todo serviço prestado em uma economia de mercado se baseia na oferta e na procura. Então, você tem a regra mais clássica da economia. mas, no momento em que antecedi a Copa, essa especulação começou a acontecer no Brasil e, especialmente, em algumas capitais e nós buscamos, primeiro, notificar todos os hotéis para nos apresentar as notas fiscais, os recibos de pagamento das altas temporadas. A Copa do Mundo é uma alta temporada. Ela é sui generis porque ela acontece a cada 30 ou 40 anos num país. Então, ela foge um pouquinho do que é uma alta temporada. E, a partir dessas notificações, o setor hoteleiro, de uma maneira, eu diria, de uma maneira inteligente, começou a recuar um pouco naquela especulação mais intensa que estava acontecendo no pré-Copa. Depois disso, nós abrimos algumas averiguações, nós temos alguns casos sendo investigados ainda no âmbito da secretaria, que, eventualmente, o hotel que ficar comprovado que houve um preço elevado, além do razoável do ponto de vista econômico, ele pode ser autuado. Claro que essa experiência toda fez com que houve um recuo desse processo. E como é que eu sei que houve um recuo, diminuíram as reclamações. Nós tivemos muito poucas reclamações durante esse período, depois dessa atuação, de abusividade de preços em hotéis. Aliás, ao contrário, em algumas cidades aconteceram promoções porque havia uma taxa baixa de ocupação, até uma ociosidade. Porque, durante o período da Copa, vários eventos executivos no país não aconteceram. O foco foi a Copa. Então, acabou se dando uma equilibrada no mercado. Toda essa experiência e exatamente a investigação que se encontra na Secretaria Nacional do Consumidor com certeza servirá de atuação com vistas à Rio 2016 nas Olimpíadas. Obrigada, secretária. Nana, da Rádio ABC. Boa tarde, secretária. Na verdade, são duas perguntas. Uma primeira em relação ao perfil do consumidor nacional e internacional. Se vocês veem uma diferença muito grande no sentido de procurar o PROCUM, procurar fazer denúncias do perfil daqui e do de fora e se existe alguma nacionalidade que fez mais reclamações durante esse período da Copa que é mais conhecida por buscar realmente os direitos diante aos órgãos públicos. E uma segunda pergunta, a senhora fez uma avaliação positiva no que se respeita às reclamações aqui da Copa. Se isso já era esperado, se surpreendeu positivamente o resultado parcial que vocês têm até agora e que falasse um pouco em relação principalmente a atrasos de voos, overbooking se teve em hotéis e em voos e também na procura por hospedagens alternativas através de sites, se teve alguma reclamação do Airbnb ou outros sites de hospedagens alternativas a hotéis. Vou tentar me lembrar de todas as suas perguntas. se eu me esquecer, a Cristina me ajuda. Veja, primeiro, a reclamação entre o nacional e o estrangeiro, eu não tenho dados objetivos. O que, assim, eu tive, por exemplo, semana passada com a presidente dos PROCONs e com alguns representantes dos PROCONs. O brasileiro, nós estamos vivendo uma fase de empoderamento e exercício de direitos. a presença e a cobrança maior foi do próprio brasileiro do que exatamente o consumidor ou o turista estrangeiro. Até porque o turista estrangeiro, regra geral, ele não conhece a legislação local. E o nacional já conhece, já sabe o que é o PROCON. Então, ele foi, de fato, ele buscou mais a orientação e a atuação. No caso, em relação, eu não tenho um dado objetivo, isso é uma conversa que tivemos com alguns PROCONs. A segunda pergunta que você... Qual era a segunda? A questão dos atrasos de voo e o verbooking. Olha, nós tivemos alguns casos, inclusive foi repercutido pela própria imprensa, em relação a fatores meteorológicos de consumidores que passaram por circunstâncias delicadas por conta de aeroporto fechado, por conta de questões meteorológicas. E eu tenho dito o seguinte, a defesa do consumidor não tem relação à meteorologia. Então, onde nós atuamos? Nós atuamos se a companhia aérea não oferece a assistência devida àquele passageiro e, por conta disso, ele não tem a informação ou não tem o exercício dos direitos. Isso também não nos chegou. Chegou uma série de até falas públicas de pessoas que lamentavam porque, inclusive, tiveram problemas para assistir o jogo, inclusive, da seleção brasileira. Overbooking, também nós não tivemos... E os dados da própria ANAC, eu não sei se vocês já os têm, mas, há uma semana atrás, havia um dado que a taxa de ocupação das empresas aéreas era até mais baixa do que o mesmo período do ano passado. Então, aí já não dá para se configurar um overbooking. Na verdade, você tem até ainda um espaço para crescer, porque a taxa de ocupação esteve abaixo, exatamente na nossa percepção por conta dos eventos executivos. Segundo, a última pergunta do efeito, da expectativa nossa. Olha, nós trabalhamos duro durante todos esses meses para montar toda uma estratégia de retaguarda. A nossa preocupação era ser preventivo e ter um procedimento de conscienciamento. E é claro que a surpresa positiva nos deixa bastante contentes. Eu não tinha uma expectativa, eu pessoalmente, positiva ou negativa, porque é a primeira vez que eu coordeno uma operação dessa, porque é a primeira vez que uma Copa no Brasil desde 1950. Aliás, uma das maiores angústias que tínhamos era exatamente porque havia muitas especulações e nós não tínhamos passado pela experiência. Ao contrário, buscamos informação na Alemanha, buscamos informação na África do Sul e, às vezes, as informações que vinham, vinham também de forma a tranquilizar. Mas, de todo modo, ter o consumidor, ter o turista bem tratado e bem atendido no Brasil nos deixa muito contentes, mostra que o Brasil cada dia mais desenvolve as relações de consumo, cada dia mais está no caminho certo nesse sentido. Outra pergunta é em relação à hospedagem alternativa. Também não. Também nós não recebemos nada, estou esperando agora o relatório que virá ao final, mas, seguramente, hospedagem, e foi, aliás, uma iniciativa muito interessante, o próprio Ministério do Turismo trabalhou fortemente com a hospedagem alternativa, que foi um mecanismo, uma vacina para aumentos abusivos do setor hoteleiro. Então, eu acho que sempre um próprio mecanismo da própria economia ou do próprio mercado ajuda a equilibrar as questões. E, ao contrário, nós tivemos uma percepção muito positiva das hospedagens alternativas, tanto de quem fez parte de todo esse processo, seja o Cama com Café do Ministério do Turismo, seja esse outro de locação do próprio espaço, do apartamento, tinha uns amigos também, tem um site de hóspede amigo, enfim, eu acho que tudo isso contribuiu, inclusive, para a voracidade do setor hoteleiro ser comedida e ser equilibrada nesse processo. Ok, obrigada. Temos um colega aqui da Tunísia, Slaedine, é isso? Ok? Não quer mais perguntar? Ok. Cristina Índio do Brasil, da Agência Brasil. Boa tarde, secretária. Aqui no Rio, o Procon, em algumas operações, constatou que, em alguns lugares, em alguns estabelecimentos, os lugares não colocavam tabelas de preço em alguns produtos. um dos casos, por exemplo, cigarro, não tinha preço, isso dependia da chegada do consumidor e aí, no estabelecimento, se fosse turista, aumentava o preço, diminuía. Outros casos também de conservação de alimentos. Eu queria saber como é que foi essa avaliação nos outros Procons, se houve muita reclamação com relação a isso, a preço, tanto a preço de produtos como na conservação de alimentos. em relação a essa conduta de ter preço discriminatório, eu acho importante a pergunta, porque, sim, tivemos em algumas outras capitais como Recife, alguma coisa em Fortaleza, em Salvador, algumas questões nesse sentido, mas foram rapidamente combatidas pelos Procons. Por quê? Porque isso, sim, é uma prática abusiva, prevista na legislação brasileira e, eu tenho dito, a Copa tem dia para começar e para acabar. Agora, as autoridades de defesa do consumidor continuarão aqui e as empresas também. Então, essas empresas foram aqui no Rio de Janeiro autuadas pelo Procon Local e também tiveram algumas autuações pequenas, mas algumas, principalmente, no mercado mais informal do que formal nas cidades com mais turismo, eu diria, de praia. Isso aconteceu, sim. E é irregular e tem que ser sancionado. A segunda pergunta, desculpa. A conservação de alimentos. Enfim, essa é uma agenda muito mais da vigilância sanitária. eu sei que aqui o Procon fez também algumas inspeções, nós tivemos algumas questões no Nordeste também, principalmente em Recife, inclusive em supermercados, mas eu diria que isso é uma fiscalização rotineira dos órgãos de defesa do consumidor em conjunto com a vigilância sanitária. inclusive produto mal conservado ou vencido é uma questão de código penal, inclusive. Por quê? Porque é considerado crime no Código de Defesa do Consumidor. Isso já é uma atuação rotineira dos órgãos de defesa do consumidor. Pode ter sido potencializado aqui no Rio durante a Copa, mas isso já faz parte da agenda de fiscalização. Secretário, obrigada. Mais algum jornalista quer perguntar? Luciana Casimiro, Jornal Globo. Secretário, eu queria saber, o Centro Integrado funcionou muito bem para a Copa. Essa experiência pode ser levada para outros eventos? A gente tem grandes eventos como o Carnaval, como outros eventos em regiões do Brasil, em que é necessário também uma solução rápida de conflitos, onde há uma concentração grande de turistas. Essa é uma iniciativa que pode ser copiada ou que pode ser mantida durante o ano? O que vocês pensam fazer a partir dessa experiência vitoriosa? Olha, é um legado, um legado da Copa, um legado em que a articulação institucional integrada funciona. E, seguramente, Luciana, isso será, eu diria, aproveitado como legado. Claro que a Copa teve um fenômeno que exigiu do órgão federal que foi um evento acontecendo simultaneamente em 12 estados da federação. Segundo, além do evento em si, em 12 estados, nós tivemos outros estados que sediaram centro de treinamento das seleções. Então, nós tivemos uma mobilização nacional. O carnaval, ele é mais, eu diria, alguns eventos como o carnaval que você citou, ele é muito mais, às vezes, local. O Rio de Janeiro, a Bahia e alguns outros estados. Mas, seguramente, esse legado será aproveitado para questões que envolvam, não só eventos, mas, eu diria, problemas com saúde e segurança de consumidores, que requerem uma atuação mais rápida. e outros temas que possam ser também ter repercussão coletiva. Claro que uma questão individual sempre vai ter um órgão, mas a questão que envolve a repercussão coletiva, seguramente, esse legado vai nos ajudar a continuar com o centro integrado, não para o consumidor turista, mas para a proteção do consumidor de uma maneira geral. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL